Vamos ver as ações que o Bárcio comprou e os comentários que ele fez em relação a essas compras, mas é importante que a gente preste atenção, depois eu volto aqui, tá? E o que você tem comprado de novo para a sua carteira? Olha, a carteira de renda mensal é uma carteira que ela vai expurgando aquilo que já não se justifica mais se manter na carteira. Então, por exemplo, eu cheguei na conclusão que as ações da Sabesp já não ostentam mais a condição de integrar uma carteira de renda mensal, porque o preço dela é muito alto em relação aos proventos que ela distribui. Então, eu fui fazendo uma substituição, fui vendendo ações da Sabesp e fui comprando ações da Aurem, que é uma empresa nova, que tem uma perspectiva fantasticamente positiva, fui comprando ações também de uma caixa seguradora, tá correto? E são ações que nós compramos não na esperança que elas possam alcançar um patamar muito alto de preço, porque aí não seria interessante eu recomprar, tá certo? Eu vou dar um exemplo do que se torna desinteressante. Há não muito tempo atrás, a questão de uns 5, 6 anos, eu comecei a comprar ações de uma empresa do setor financeiro, chamado Banco Mercantil do Brasil. Nós comprávamos esses papéis aí a 3,60, 3,80, até 6 reais. Hoje ela custa 32 reais. Então, você pode ver aqui que o Banco Mercantil disparou recentemente. Eu trouxe vídeos aqui próximos dele disparar, comentando ali que o Bartos estava comprando o banco. E você vê que a visão dele é sem pressa, né? Ele já vinha comprando, inclusive, antes disso. E o banco ficou um longo tempo aqui, ó, enrolado. E é essa visão que você tem que ter. Eu não entendo por que as pessoas compram as ações sem entender o que a empresa está fazendo, qual o objetivo da empresa, qual o objetivo seu com essa compra, e fica desesperado quando a ação está 1, 2, 3 anos lateralizando. É maravilhoso se isso acontece. Realmente eu não entendo, né? Você compra sem entender o que está acontecendo. E quando cai, então você vai e vende no fundo, né? Depois de... É lamentável isso. Vamos continuar vendendo aqui. Não é por isso que eu vou vendê-la, porque ela paga um dividendo compatível com esse crescimento que ela desenvolveu. Então, quando a gente compra outros papéis, a gente tem a mesma visão. Não que ele suba como subiu, mas a gente tem a visão que a empresa vai distribuir porque ela dá lucro, então ela vai continuar distribuindo. Isso aí é uma questão estatutária, tá certo? Então, é o que eu digo sempre, você precisa começar. Eu comecei, continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia em 1970, 71, só que com outros valores, evidentemente. E eu vou alternando a carteira. Eu estou, assim, com uma alça de mira. Eu já vendi essa besta agora, talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto de vender. Ela ainda está circulando uns 40, 42 reais, por aí. Mas se ela subir um pouco mais, eu vou trocando uma por cinco, uma por quatro, com empresas que possam... A gente esteve analisando também. Esse é um ponto que eu não concordo muito com o Bárcio, porque para mim a Eletrobras é uma das elétricas mais baratas da Bolsa. Está passando por uma série de ruídos, isso aqui tende a passar, e ela vai pagar maiores dividendos lá na frente. Tem que ter paciência, mas não tem problema. Cada um tem aqui o seu critério de investimento. Ele, inclusive, está indo ali recentemente para o Banrisul, conforme eu já comentei em vídeo anterior. E é um banco que também está barato e paga bons dividendos. Diferente da Eletrobras, que ainda está ali oscilando nos dividendos, a Banrisul já paga bons dividendos. Mas a perspectiva minha de crescimento dos resultados é muito maior na Eletrobras. Tem um outro papel. Agora eu vou ter que vender as ações da Cielo. É inevitável. E vai ter o quê? Vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que ostente a mesma trajetória do que a Cielo. Ou seja, que pague dividendos trimestral. Então eu analisei alguns e eu já elegi o papel. Eu estou comprando mais uma instituição financeira. Eu estou comprando ações de um banco chamado Banco Barre Sul. Barre Sul é um banco do sul, é um banco regional. E se vocês não sabem, no Brasil hoje existem somente cinco bancos estatais regionais. E o Barre Sul é um deles. É um banco que paga um dividendo aceitável, muito bom, está certo? Maior do que aquele que era da Cielo, mas custa o dobro. Na verdade é essa. Mas ele também paga o dobro de dividendo do que pagava da Cielo. Então é um papel que ele tem o quê? Ele tem características perenes, está certo? É um setor da área financeira. E tem uma característica interessante. O estado do Rio Grande do Sul é dono de 98,13% das ações ordinárias. Então, subentende-se que os resultados do Banco Barre Sul abastecem os cofres do estado lá. É uma entidade que você pode comprar confiantemente, está certo? Porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar, acredito eu, proporcionando bons resultados. Então é isso que eu estou comprando. Eu estive analisando também na questão que é muito comentado, né? O minério de ferro da Vale dos Doces. Mas a Vale dos Doces alcançou um patamar também que o yield dela, a remuneração, é muito baixa. Porque, por exemplo, você compra com R$62,00 uma ação da Vale. Se você pegar esses R$62,00 e for comprar, por exemplo, uma ação da CEMIN, que é uma empresa de mineração da Companhia Cidrústica Nacional, ela custa R$5,00. Então você compra 12 ações dessas. Se a CEMIN der um dividendo de R$1,00, ele teria dado um dividendo de 12, porque eu tenho 12 ações. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Entendeu? Então é o que eu tenho feito. Então eu estou ainda rastejando para alicerçar as metas e reprogramar a carteira de renda mensal, que ela não vai diminuir. Ao contrário, ela vai aumentar. Sempre aumenta. Bom, então resumidamente o que o Barsi disse ali no vídeo, ele já havia meio que comentado na plataforma do AGF, eu já havia até falado com vocês do Banrisul. Então ele havia dito que devido à opa da Cielo e até mesmo à venda da S-Brasil, por conta ali da venda para a Aurem, né? Ele vai ter um fluxo de dinheiro maior do que os dividendos costumeiros dele, então ele teria de encontrar ações para aportar, fazer esses aportes, né? E aí ele já havia comentado que é a própria Aurem, e nesse contexto também tem a própria Caixa de Seguridade. E também o Banco do Brasil, que ele não citou no vídeo, mas na plataforma da AGF ele tinha falado. E aí vem as novidades, como a CSN Mineração e o Banrisul. Eu já havia comentado no vídeo anterior do Banrisul. Deixe nos comentários deste vídeo se você quer que eu fale sobre a CSN Mineração num próximo vídeo. Mas nesse vídeo de hoje eu vou mais ficar na parte da reflexão e nós vamos utilizar um pouco aqui a Aurem Energia. Porque o que teve de pessoas comprando a S-Brasil no topo para vender no fundo é simplesmente porque não entendeu o case, eu não entendo como a pessoa compra sem saber por que ela está comprando. Isso é lastimável, né? Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de comentar com vocês que a plataforma do AGF, que a gente está vendo aqui, tem preço teto, tem projeção de dividendos, controle da sua carteira, e tem os comentários da Luiz e Barce, do Barce, do pessoal do AGF. E caso você queira assinar o AGF, eu vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários fixados, o meu link onde você, utilizando ele, consegue um mês grátis na assinatura anual. E antes de a gente continuar aqui com a Aurem, eu gostaria de entrar num ponto que é como a pessoa compra uma ação sem pensar o que está acontecendo. Alguns dos comentários que eu recebi hoje ali sobre COSAN é o comentário mais sem nexo que existe. O cara simplesmente pega a cotação dos últimos cinco anos da COSAN, no caso ele pegou a COSAN, e falou que a ação não dá retorno acionista, é só queda nos últimos cinco anos. Esse é o tipo de comentário mais absurdo, né? Ou seja, o cara nunca vai comprar uma ação barata, porque ele só vai comprar o que já subiu. Já mostra aqui um grande indício de sarginhagem. Eu vou utilizar como exemplo a própria Aura Mineros, não é a Aurem ainda. Aura Mineros, vocês, quem acompanha aqui o canal, você está vendo que ela está em queda nos últimos cinco anos, inclusive, de 3,4%. Ela não saiu do lugar. Quem acompanha aqui o canal sabe que nós falamos da Aura Mineros neste período aqui. Chegou um momento que eu simplesmente desisti de levar aqui para o canal em aberto e está levando para os membros. Os membros continuam vendo vídeos da Aura Mineros e vídeos muito bem explicados, direto ao ponto, inclusive. E o que acontece é que se você olhar cinco anos, não deu retorno nenhum. Se você olhar naquela ótica dos curto-prasistas, na época que eu falava da Aura Mineros, caramba, a empresa não sai do lugar. Ela ficou aqui o quê? Três anos, dois anos, sei lá, seja quanto for, que não saía do lugar. Era uma empresa ruim, então, teoricamente. Quando ela ameaçava subir, ela já devolvia em queda. Só que o que acontece é que simplesmente a ação já subiu depois. 110%, se a gente considerar a queda recente. A alta ainda é de 89%. E eu não vendi porque eu ainda continuo acreditando em muito mais alta na empresa. Porém, quem ficou nessa narrativa de 15 anos, vendeu no prejuízo. Quem ficou na narrativa de, ai, olha o dado passado, olha o que aconteceu, o que caiu. Quem fica nessas porcarias de análise porca, não vai nunca conseguir grandes altas na Bolsa de Valores e não deveria investir nesse tipo de empresa. Então, o que acontece? Para quem não tem perfil de risco, ou para quem não sabe equilibrar a carteira, eu ainda busco empresas para equilibrar a minha carteira. Eu tenho a Engie. A Engie é uma empresa que, cara, não tem muito erro. Mas não, o cara quer dar uma de corajoso. Aí ele vai lá e compra a Aura 33, reclama que ela não sobe. Aí ele compra a Enalta e reclama que ela não sobe. Outro que deu uma porrada. Aí, não, ele vai na do Barça ou a AS Brasil e reclama que não sobe. Aí agora talvez ele crie a Aura em Energia e reclama que não sobe. E ele está sempre reclamando porque ele não tem essa visão de longo prazo. A bola da vez agora é a Cozana, que me enchem o saco até a hora que ela fizer o que a Aura fez. E várias outras que eu já comentei aqui no canal. Aí somem e eu vou estar comprando outra ação que está lá no fundo. Aí o cara vai me pentelhar nessa outra ação que está no fundo e eu loopo infinito. Eu estou sofrendo aqui a mesma coisa que eu vi do Barça sofrendo. Sendo que eu nunca mandei ninguém comprar nada. Quer comprar uma ação perene? Tem tantas aqui que estão perenes e sem grandes ruízes, mas você não vai pegar grandes promoções. E aliás, mesmo essa, um exemplo aqui a Engie, que às vezes ela cai com motivos aqui raros. O cara vai lá e tem medo de comprar. Então assim, eu não sei o que vocês queriam. Vocês gostam de comprar topo, só pode. Então olha só como parte de vocês é muito sardinha. Neste período aqui, quando eu estava com medo da empresa, onde a Crisírica estava batendo na porta e tinha muitos de vocês aqui reclamando que eu falava mal da AS Brasil. Outros canais fazendo um oba-oba infinito, que vai dobrar de tamanho a AS Brasil. E eu falando, vai cair, vai cair, vai cair, né? E assim, você não precisa vender. O que você não pode é ficar no oba-oba de comprar nesses topos. E aí você vai e vende nos fundos. É absurdo. E as pessoas fazem isso de fato. Eu compro num oba-oba infinito aqui nos infernos. E aí vende aqui na hora que ele vira a aura em energia. Não tem nexo isso. Se você me acompanhou meus vídeos, na verdade, você não precisa vender a AS Brasil só porque ela vai cair. Ela tinha 11 na época até. Mas beleza, você fica com calma e compra nos fundos. Eu até pensava que nesse período fosse lateralizar. E de toda que eu falei desse case, foi a única coisa que eu errei. E por que eu errei? Que ela não lateralizou e ainda caiu mais um pouco. Por conta que fez um novo follow-on, né? E aí também teve a questão de um problema nos ventos ali que atrapalhou. E eu me lembro disso. Senão teria traçado exatamente o que a AS Brasil fez. E aqui, neste medo, novamente, foi hora de comprar mais um pouquinho também. Porque eu falava, se fosse vender, a empresa que for comprar vai dar um ágio aqui, né? E óbvio que quem compra nos topos se lascou. Aí tem que segurar caso veja sentido nos ativos da aura. Só que os ativos da aura são melhores do que a AS Brasil. A empresa é melhor também do que a empresa AS Brasil. Então não faz sentido o cara ter um oba-oba infinito aqui e do nada ele vende aqui. Qual o nexo? Porque vai demorar para pagar dividendos? E por um acaso, quando você estava comprando a AS Brasil, a narrativa era outra? Do nada ia pagar dividendos? Qual o nexo? O case é o mesmo. Era um case que ia demorar para pagar dividendos. E agora, na verdade, vai demorar menos para pagar dividendos. Porque a dívida é menor e o EBITDA traz um potencial bem maior. Não tem nexo. Então eu fico tentando procurar por que vocês gostam de comprar topo e vender fundo. A dívida da AS Brasil era de R$ 5,70. Era uma dívida gigantesca. A dívida da Aura Energia era de R$ 1,87. Uma dívida muito mais saudável. Então, quando se funde as duas empresas, você já vê que o endividamento tende a diminuir. Embora, como a Aurem está comprando, aí sim tem o endividamento extra nesse ato da compra. E aí a dívida vai para R$ 4,9. O que é menor do que a dívida de R$ 5,7? Ativos mais redondos, que vai proporcionar EBITDA melhor. E como a gestora, na minha opinião, a dona aqui da Aurem, é melhor do que a AS Brasil, a gente acredita mais no teu normal dos ativos. Os ativos aqui estão bem vendidos até 2026. A partir de 2027 está um pouco livre a energia. Então ela pode até surfar um pouco da alta dos preços quando continuar acontecendo, na minha visão. Enquanto a AS Brasil está vendida até 2027, depois é mais preocupação em 2028 e em diante. Nós temos aqui o portfólio da AS Brasil, que era um portfólio que não é tão eficiente como o da Aura. Olha aqui, ela trouxe uma linha para a gente, a disponibilidade da Aura de 97%. Olha a da AS Brasil. Ativos que ela comprou para fazer o turnaround, e esse turnaround não saía muito do lugar. Uma leve decepção. Eu trouxe aqui 1.500 vídeos da AS Brasil. Eu sempre disse que é uma boa empresa. Eu tinha desde a época que era a Jet 4, mas que desde essas compras dos ativos eólicos, ela estava me decepcionando um pouco ali. Não era uma empresa que eu morria de amores. Ela pagou muitos dividendos e isso deixou ela com uma pressão para decidir ali em cima da hora que ela iria diversificar sua matriz. Não se faz planos dessa forma aos 45 segundos do tempo. E isso não acontece com a Aura. É uma empresa que fala exatamente o que ela quer. Ela quer um portfólio ótimo de energia e é isso que ela está buscando. Neste momento, ela está com um pouco mais de hídricas com essa aquisição da AS Brasil, né? E um pouco mais também de eólico. O que dá uma margem para ela suportar aqui, ó, expansão no Greenfield, principalmente na Solar. Ela sabe o que ela vai fazer. Ela adquiriu esses associativos da AS Brasil e já sabe que os próximos que ela deve estar dando um foco aqui são nos ativos solares. Ela sabe o que ela vai fazer. Ela não fica decidindo aos 45 segundos do tempo como a AS Brasil acabou fazendo. Então, por que a pessoa faz o contrário? Agora que tem uma gestora melhor, uma empresa fantástica como é a Aurem, ativos de concessão longuíssimos, não é a mesma coisa na AS Brasil que os hídricos vão vencer em 2032. E você tem ativos mais longos, empresa melhor, mais qualidade, menos dívida. Aí você vende porque vai demorar para pagar dividendos. Então, o que você está fazendo na bolsa? Você é um franco atirador, sinto lhe dizer. Mas um dos principais pontos dessa fusão toda também é a sinergia que dá essa aquisição desses dois ativos. A sinergia entre as empresas vai gerar uma economia de 1,2 bilhão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, o Barsi, e assim como eu, tínhamos essa posição antiga da época de Jet 4. Eu tinha pouquinho, vou admitir. E aí, eu, na verdade, eu poderia vender. O Barsi, ele tem uma posição grande, ele manteve ali. Grande não só para ele, como também para a própria empresa, 5 e tantos por cento da AS Brasil. Então, ele manteve e foi comprando nos fundos. E agora que tem a venda para a hora em energia, ele vê que tem todo sentido, ele vai e compra mais a hora em energia. Ao contrário do que muitos fizeram. Compraram no topo a AS Brasil num oba-oba besta. E aí vende agora na baixa, depois de ter, inclusive, um desfecho melhor para isso tudo. Não tem nexo. Então, resumindo, novamente, eu vendo minha posição da AS Brasil, por conta de motivos de forças maiores, né? E como eu havia dito para vocês, eu fui transformando na hora em energia. Isso eu fui fazendo, eu não mostrei em todos os vídeos, porque era só comprar uma e vender outra, né? E o que eu fiz agora, recentemente, é começar, então, a aumentar a posição de fato na aura, né? Tudo que era a AS Brasil já virou a aura e agora é ir aumentando devagarzinho. Por que devagarzinho? Porque eu sei que ainda terão muitos acionistas dentro da aura ensardinhada, que vai ali se assustar com o dividendo caindo, porque vai cair, e aí vão vender as ações. Então, pode ser que aconteçam mais quedas na aura e energia. Então, o primeiro motivo meu era simplesmente transformar logo a AS Brasil em aura, hein? Não tem problema se cair mais. E caso caia mais, eu vou comprando ali um pouco mais forte. É basicamente isso. Enfim, eu sei muito bem que a maioria realizou prejuízo na AS Brasil e não comprou a aura, e eu gostaria que você deixasse nos comentários a verdade aí. Um abraço e até o próximo. Valeu!